Está tudo dominado, hein? Até depois! Ah, como eu esperei por esse dia! Como eu sonhei com cada detalhe, e nem nos meus mais lindos sonhos eu imaginaria que seria tão maravilhoso. Amor, tudo o que vivemos, as alegrias, as conquistas e também as dificuldades que enfrentamos até aqui, mostram a força da nossa união, pois só um amor verdadeiro poderia atravessar tantos anos sem que se perdesse pelo tempo. A partir de hoje, fortalecidos pela bênção de Deus, construiremos nossa família, com base no amor e respeito, sentimentos estes que nos mantiveram unidos até aqui. Amo você para sempre! Que a alegria desse momento tão especial se estenda e se multiplique pelo resto dos nossos dias. Pega na mão do papai, irmão que trabalhou, lutou, né? Para ajudar a mamãe a colocar comida para você ter vida. Nunca esqueça disso. Dá uma olhadinha para a mamãe. Essas mãos prepararam muitas comidas para você. Te cuidaram, te protegeram. Nunca esqueça disso. Você existe porque ela deu sim a vida. E viva o casal mais fresco de Xaxi! E viva o casal mais fresco de Xaxi! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Gessandra, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto